É uma oriça aqui, não é? É uma oriça aqui, não é? Algumas pessoas só precisam de uma forma Algumas pessoas precisam de uma forma Algumas pessoas só precisam de uma forma Algumas pessoas pensam que o físico Algumas pessoas voi pôr Seguração A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL